Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Na busca pro passado teve o fim O que é que eu sou? Para onde vou? Incerto é o dever Pra quem já se encontrou E a mesma solução Para quem não confundiu Este é o momento Aqui e agora Pois só se vive uma vez Não é o tempo Que te devora Mas tem como um ventre Sempre que cais Aprendes mais Depois da queda Vem o tempo de crescer Só uma vez Uma vida só Nesta partida Não há nada a poder Até mulher Este é o momento Aqui e agora Pois só se vive uma vez Não é o tempo Não é o tempo Que te devora Mas tem como um ventre Não é o tempo Que te devora Mas tem como um ventre Ou vai